Fala galera, beleza? Manobroj de volta na área trazendo pra vocês mais um vídeo tutorial de Minecraft 1.3.2 E o mod da vez hoje é o... sim, é ele, o Aerobrine, maldito! Demorou, mas finalmente saiu o Aerobrine, já saiu há algum tempo, até estou atrasado com esse tutorial Mas ele está de volta galera, para matar de susto aí vocês Beleza? Então vamos ao que interessa, vamos à instalação, o que a gente precisa é desse arquivo aqui O Aerobrine 2.51, o que a gente vai fazer é extrair esse arquivo, extrair para barra aqui, que ele vai extrair dentro da pastinha Tá aqui a pasta, a gente vai abrir essa pasta, abrir essa outra e essa outra E dentro dessa pasta aqui, o que a gente vai fazer? Muito simples galera, esse mod já vem com auto instalador, então você executa esse arquivo aqui Waze Mod Installer Você dá dois cliques aqui, ele vai abrir essa janelinha Aerobrine Mod, tarará, manda instalar Ele vai começar a carregar os arquivos aqui embaixo Fala aí, se todos os mods viessem com esse aplicativo, que facilidade não seria para a gente? Aí eu não teria mais emprego e o meu canal iria à falência Aqui ele pergunta, você quer deletar a meta-inf? O mod requer isso, sim, eu quero deletar Você quer instalar o Mob Loader? Sim, eu quero instalar o Mob Loader Ele vai baixar o Mob Loader e vai instalar para a gente Você quer instalar o Audio Mod? Sim, eu preciso instalar o Audio Mod Que também é necessário para o funcionamento do mod Tá aqui, carregou, deu o dono aqui embaixo Você pode fechar aqui Fecha aqui E vamos fazer o teste Fácil né não galera? Muito simples, muito simples mesmo Fiquei impressionado com esse aplicativo É a primeira vez que eu estou vendo ele assim, nesses tutoriais que eu faço pela vida E enquanto a gente está lá carregando Vamos aqui aos créditos Pelo mod né? Encontrei lá no Minecraft BR E quem criou o tópico lá foi o Stormtrooper Já tem vários tutoriais aí no canal que ele foi o autor do tópico Ele fez um tópico Tem aqui explicando como é que faz o totem Para invocar o Malditinho Tem alguns screenshots Tem os links para downloads Vou colocar o link também aí na descrição do vídeo para você Mas se você quiser vir baixar aqui no tópico do jovem Stormtrooper Você vem que o link do tópico dele também está aí na descrição do vídeo Beleza galera? Vamos voltar para o nosso Minecraft Vamos ver aqui se está de boa Eu vou criar um novo mundo No criativo Vamos ver se está de boa na lagoa isso aqui Lembrando galera que Comentem Façam pedidos aí Esse mod ele era o segundo na minha lista Ele estava na frente do Mocreators Só que o Mocreators ainda não apareceu Então eu pulei Para o Aerobrine E Eu peguei Botei ele na frente Vamos procurar um lugar legal Para dar segmento a fila Não é que se eu for ficar parado esperando o Mocreators sair A gente não posta mais vídeos no canal Queria um lugar sem neve Lembrando que vou colocar Como vocês me pediram aí A meta inf para download também Está aí Meta inf Que meta inf? Quem quer baixar a meta inf? Não é meta inf não galera Aponta Minecraft para download aí para vocês Que vocês me pediram Vai estar aí na descrição do vídeo E aqui a gente vai criar O Totem do Aerobrine Certo? A gente vai precisar de uma pedra dessa Vou pesquisar pelo nome Essa pedrinha aqui Aerobrine Totem Que tem a cabecinha do Aerobrine Dentro Para fazer essa pedrinha galera É só colocar essa aqui no meio E cercar ela de ossos E vou precisar de ouro Dois blocos de ouro E um isqueiro Isqueiro Aqui está o isqueiro Cara Vaquinha chata Desculpa aí pelo áudio galera Vamos fazer aqui o top Dois ouros A cabeça do malditinho Esse negocinho em cima E a gente toca fogo aqui Vamos botar fogo Ó Está vendo que apareceu uma mensagem aqui no canto? I don't know what you did Ou seja Não sei o que significa galera É Está aí O totem do Aerobrine O olhinho está vermelho E é interessante Se a gente tentar destruir o totem Olha o que acontece Você Nunca ficará livre Fica de noite galera Começa a chover Bom Não sei Eu quero seu pai O aerobrine O aerobrine Lobos Deixa eu botar mais claro aqui O brilho sombrio Porque aí fica melhor né Para vocês verem Porque gravar de noite é tenso Aerobrine Cadê você aerobrine Susto O que é isso ali Esqueleto Meu Cadê esse cara Isso vai ser um saco De achar esse cidadão Eu vou tentar dormir Para ver o que acontece Bom Muitos 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 Bichos O que é aquilo lá O esqueleto Nossa Só de saber que está instalado Você fica a todo segundo Tentando ver se Ah destruí minha casa Então criativo Será que só aparece no Ah legal Será que só aparece no Não Será que só aparece no Sobrevivência Vamos ver Ah Bom galera Eu passei a primeira noite Não encontrei o aerobrine Mas está aí o mod Está aqui o totem Eu espero que vocês Gostem do vídeo Joguem E postem nos comentários Se vocês encontraram Ou não O maldito do aerobrine Beleza Fiquem na paz Forte abraço Mano Bros Vazando